Então foi quando eu comecei a... Tentava uma coisa, tentava outra, perdi a dinheiro aqui, aprendi... Meu primeiro negócio de real estate, eu não tinha minha licença ainda. Sim. E eu fui trabalhar com um amigo. Eu perdi 25 mil dólares. Uau. Mas eu não chorei. Eu falei assim, é uma lição. Foi aprendizado. Foi aprendizado. Foi aprendizado. E foi quando eu comecei, eu falei assim, é isso que eu quero, é isso que eu quero, eu vou que vou. E foi assim que a vida foi fluindo. Sejam bem-vindos para mais um episódio do Imigrante Rico Podcast com o seu host, Thiago Prado. Aqui, bata um papo cabeça com imigrantes que conquistaram sucesso na terra do tio Sam. Fala, turma! Vamos dar início a mais um episódio do Imigrante Rico aqui com o seu host, Thiago Prado, direto de Boston, a capital do brasileiro fora do Brasil. Você nem imagina. Só que é mais de 600 mil brasileiros que dizem por aí, porque a gente não consegue contar todo mundo. E hoje eu estou com uma empresária de sucesso do Rio de Janeiro, Vanessa Nixon. que são a mulher da casa. Se você pensa em comprar uma casa na terra do tio Sam, pensou Vanessa Nixon. Vanessa, bem-vinda aqui hoje, viu? Obrigada, obrigada pelo convite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Vanessa, eu fiquei lendo aqui a introdução. Eu falei, pô, eu já conheço ela. Mas não ficou claro para mim esse negócio de carioca da gema. Carioca não é da gema. Você nasceu no Rio de Janeiro. Você é de onde? Eu nasci no estado do Rio de Janeiro. Eu nasci em Itaboraí. Mas eu fui criada na Praça da Bandeira, que é no centro do Rio de Janeiro. Show. No centro do Rio de Janeiro. E você passou grande parte da sua infância naquela região. Sim. A minha infância toda foi na Praça da Bandeira. Na Praça da Bandeira. Eu morei lá até meus 18 anos, até vir embora para cá. E como foi a sua infância? Ah, foi maravilhosa. Tive uma infância muito boa. Muito, muito boa. Eu morava numa vila, né? Nessa vila, se eu não me engano, éramos 12 crianças. Uau. É, muito... Eu fui muito feliz na minha infância. Foi um choque, né? E ali pertinho de Búzios, ali? É, uma horinha. Itaboraí é mais perto, né? No centro do Rio, pra Búzios são duas horinhas. Duas horinhas. Sensacional. E você tem mais irmãos? Tenho uma irmã. Uma irmã? Mora aqui também. Mora aqui também. E aí você cresceu junto com a tua mãe? Sim. Minha mãe separou do meu pai, quando eu tinha, acho que dois anos. Com dois anos e meio de idade, ela conheceu meu quadrasto, que é meu pai, né? Que ajudou a minha mãe a nos criar. Boa. Boa aquele ditado, né? Pai é quem cria. Pai é quem cria, com certeza. E você sempre trabalhou com a tua mãe, não foi? Sim. A minha mãe, ela sempre foi muito dura com a gente, né? Ela ensinou a gente a limpar a casa cedo, a cozinhar cedo. Ela falava que a mulher tem que ser independente financeiramente. Boa. Que o marido da mulher é o trabalho. Então, até ela vir embora, eu ajudava ela no bufê. Minha mãe fazia comida congelada, pra artista. Minha mãe cozinhou até pro presidente. Uau. Na época que ele tinha sido presidente. Esqueci o nome do presidente, mas ela cozinhou pro presidente durante um tempo, fazia comida congelada na casa dos clientes e fazia o bufê. Que legal. Sim, ela, tipo assim, quando nós não estávamos estudando, ela levava a gente pra trabalhar com ela. Isso, ela tava ralando. Tava ralando. E teve uma história dessa aí que te roubaram dentro da Kombi, não foi? Roubaram ela, roubaram a Kombi da minha mãe de trabalho. Roubaram a Kombi da sua mãe. Sim, roubaram a Kombi de trabalho. Foi quando ela decidiu vir embora pra América, porque era o meio de transporte dela. Quando ela tava crescendo o business dela, ela falou assim, eu não posso mais viver aqui, tá muito perigoso. Ela ficou apavorada e veio embora. Foi aí que ela decidiu vir pra cá. E de onde que veio essa ideia de vir pros Estados Unidos? A minha tia já morava aqui há alguns anos. Ah, entendi. Aí, pelo fato da minha tia morar, ela falou, vou pra América, vou passar 5 anos na América e vou vir embora. E esses 5 anos já se tornaram 30 anos. E essa foi a ideia? E quando ela decidiu vir pra cá, você veio com ela? Não, nós ficamos no Brasil. Vocês ficaram pra trás? Sim, ficamos estudando. Aí, quando passou um ano, eu falei, mãe, não paga escola pra mim, eu não quero estudar, você vai gastar seu dinheiro à toa. Já tinha aquela... Já tava na veia, já que era empreendedora, já tinha pegado. Eu achava que eu ia ter alguma coisa, não sabia o que era naquele... Aí, comecei a vender roupa no Brasil, comecei a me virar. Desembolada. Já, já desembolada. Falei assim, mãe, não paga escola pra mim, você vai gastar seu dinheiro, eu não vou me formar. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Esse DNA empreendedor, você acha que teve uma influência da tua mãe ou você acha que mesmo é genético? Genético. A minha mãe é medrosa. A minha mãe fala que eu sou ousada. E ela falou assim, eu não tenho a coragem que você tem. Ela sempre fala. Ela não... She doesn't take risks. Eu questiono muito isso, né? Porque a gente tem, assim, o empreendedor, a gente é um animal um pouco diferenciado. Sim. A gente não consegue trabalhar pras pessoas. A gente tenta. É o fluxo normal da vida você começar a trabalhar pra alguém, você ter que passar por aquele caminho. Mas eu acho que assim que a gente se desprende um pouquinho do chão, a gente já quer voar. Já quer voar. E aí você parou de estudar, foi vender roupa, não tava na escola, você fez bolo, sanduíche, fazia os carambas, como é que era? Quando a minha mãe ainda estava no Brasil, eu estudava no colégio curso da Mandaré, né? Que era de sexta, sétima e oitava. Já era cursos preparativos pra aeronáutica, pra marinha. Quem me vê, né? Num lugar desse. Rebelde. Aí eu já vendia bolo, fazia sanduíche natural, já levava pra escola pra vender. Porque eu gostava do meu dinheiro. E minha mãe, tipo assim, minha mãe não acostumou a gente com roupa de marca, com nada. Sim. Se você quer as coisas que você vai ter que trabalhar, você vai ter que lutar. Mãe raiz. Sim, 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 sim. Hoje ela é mamãezona, ela vem pra praia. Não, mas é raiz, mas é mesmo assim. Sim, sim. Minha mãe também foi assim. Sim, ela não, ela foi assim. Aqui, você quer ir pra praia? Pode ir pra praia, mas vai ter que estudar e fazer seu dinheirinho. A vida toda ela foi assim. Boa. Se eu pegar dinheiro emprestado com ela, emprestado, minha mãe não me dá dinheiro. Sim. Minha mãe não me dava, ainda mais quando eu cheguei na América. Ela falou assim, ó, você tem 30 dias pra você morar de graça. Você não quis estudar. Daqui a um mês você já tá pagando o seu aluguel. Aí me conta aí, peraí, peraí, peraí. Aí tá. Você ficou lá, fazia os corres, sua mãe mandava o dinheiro pra você estudar. Você falou pra ela, mãe, não precisa de mandar mais um que você tá jogando dinheiro fora. E aí, com quanto tempo que ela tava aqui, que ela falou assim, vou trazer essas meninas? Dois anos e meio. Ela chegou no Brasil, quase três anos. Ela... Que ano foi isso? Foi em 1997. Ok. A minha irmã foi pra Bolívia pra estudar medicina. Ok. E ela pagava pra minha irmã estudar. Minha irmã queria estudar. Certo. E eu falei, não paga pra mim. Aí quando foi em 1997, ela foi me buscar. Chegou a de surpresa e falou assim, ó, bora tirar seu visto e vamos embora. Já que você não quer estudar, você não vai ficar aqui de vidinha boa não. Te mandou um WhatsApp pra você não? Falou que eu tô chegando? Não, não. Chegou lá de surpresa. Vim te buscar. Aí, chegou lá. Nós tiramos meu visto. Em menos de dois meses nós estávamos aqui. Que loucura. E qual que foi o seu primeiro trabalho na terra do Tio Sam quando você chegou aqui? O Endis. O Endis? O Endis. Dá 135, que tá aberto até hoje. Ganha 2,45 a hora. E pra quem tá lá no Brasil, o Endis faz o quê? Sanduíche na hambúrguer, né? Hambúrguer, na hamburgueria. É tipo o McDonald's. É um concorrente do McDonald's. Era 2,45 a hora. Que loucura. Eu não falava nem high nem bye. Minha mãe pagou o curso Ibeu pra mim. O que eu fazia? O curso de inglês era o mesmo dia da aula de educação física. Eu não ia por Ibeu, eu ia pra aula de educação física ali no Flamengo. Você já era atlética desde jovem ali, tava na correria. Não queria estudar de jeito nenhum. Aí quando eu cheguei aqui, que eu precisei do inglês, né? Aí ela falou, tá vendo? Aí eu falei, mãe, tá bom. Daqui a pouco eu aprendo isso daí e a gente se vira. Que loucura. E aí você veio pra cá, você chegou com o quê? 18, 19? 18 anos. 18 anos. Naquela época era punk, né? Não, cara, era realmente América, América, América. Pra você assistir novela, era fita cassete, telefone, cartão. 5 dólares, você não falava nem 10 minutos. Realmente eu vivia América. Hoje eu acho que a gente... Você deixou algum namorado pra trás quando você veio? Ah, não. Já tava... Não, eu gostava de voar. Já tava, já. Não deixou nenhum amor pra trás, não. Não, não. Muito bem resolvido. Falei, é pra ir embora, mãe? Então, vambora. Pack it up, let's go. E aí você chegou aqui, começou do zero de novo. E aí foi Dunk Donuts e Wendy's. Trabalhei de garçonete. Cara, eu acho que eu tentei de tudo aqui nessa América. Tentei de tudo. Você descobriu o que você não queria fazer durante esse período? Sim, sim. Descobri. Fui dona de restaurante com a minha mãe. Eu falava, mãe, restaurante prende muito. Aí minha mãe fazia aquelas comidas maravilhosas que ela tava acostumada com esse, mãe. E restaurante era onde? Era no... Era o Vita Sucos. Lembra o Tio Tio de Bank? Aquele prédio que tá vazio ali no centro de Birmingham? Então, ali do lado. É o Vita Sucos, eu sei. Aí depois virou Vita alguma coisa. Isso. É que ele era de vocês antigamente? Era da gente. Então vocês vendiam ali pro cara que mandava dinheiro pro Brasil? Como é que é o nome dele? Pro... Ai, eu não lembro o nome do cara. Você sabe, tinha uma lojinha do Brasileira, onde que hoje é o escritor principal da BRZ. Sim, sim, eu lembro. Quando a gente fez a demolição daquilo ali, eu ficava esperando que ia achar dinheiro nas paredes. Falou que o cara tinha saco de dinheiro que ficava no basement, né? Tinha, tinha, tinha. Aí ele sumiu com o dinheiro de todo mundo. Foi. Pior que foi. O cara saiu daqui rico. Também nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu. Nem sabe onde que o cara tá. Não. É. Nunca mais. Dizem que Marcinho... Não. Eu esqueci o nome do cara. Eu sei que o cara tinha uma loja de dinheiro ali, onde que ia no centro de Framing naquela época. Onde vocês ficavam ali. Ali era o hub de brasileiro. Sim. Na verdade, quando nós chegamos em Framing, a Framing, um pouco antes era dos portos riquinhos, né? Sim. Que era o que eles falam que tava só drogados. Sim. Hoje, o que o brasileiro fez com o centro de Framing é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. É. Porque o que acontece? Eu tava até conversando com... A gente foi fazer um fine inspection ontem. E o... O bombeiro tava falando que a GM era ali onde é a Deza hoje. Isso. Isso. Era a fábrica. Eu fiquei sabendo hoje. Aí, eu acho que a cidade de Framing começou a irritá-los. Aí, todo mundo saiu. Foi quando o Framing virou um ghost town, né? Isso. Tem um livro maravilhoso, tá? Você que mexe com casas aí. E pra você que tá acompanhando a gente, o nome do livro chama o seguinte. A Vida e a Morte de Grandes Cidades Americanas. Life and Death of Great American Cities. O que aconteceu nessa época foi essa transformação aí, ó. As cidades que eram industrialistas, a indústria saiu e virou uma cidade fantasma. Sim. Ele falou assim, Vanessa, o que Framing ia tá se tornando hoje era o que era na época da GM. É. E eu não sabia. Muito rico. Fiquei sabendo 25 anos, morando aqui, só fiquei sabendo disso ontem. E ele ousi, você sabia, né? Aham. Aquilo ali tudo é Opportunity Zone. Então, se você compra uma casa por um dólar e coloca um dólar nela, você não paga imposto. Não, eu não sabia. É. Opportunity Zone. É. Depois aí, pra quem não sabe o que é Opportunity Zone, faz um Google, Opportunity Zone, e aquela parte da lead frame é tudo OZ. Ou seja, se você for abrir uma corporação, você abre no Opportunity Zone, aí você cria empregos naquele lugar. Quando você vende a empresa, você não paga imposto. Muito legal. Então, tem várias coisas que foram criadas na época do Obama, pra revitalizar essas áreas que eram mortas. Muito legal. É. Altas pedaladas, que tem como fazer em US, ter Lawrence e lugares assim. Muito legal. Enfim, é uma coisa que a gente vai tá falando na nossa imersão, que vai sair em novembro, entendeu? Como que você utiliza tributos pro seu benefício. Sim. Muita gente não sabe. Isso aí eu não sabia, hein? Mas Itavita Suco. Aí você estava lá, vral, vral, vral. E de onde que veio a ideia de um dia você falar assim, cara, vou vender casa? Então... Porque você não fez isso. Você não estudou aqui? Estudou? Não, não. Não estudei aqui. E o inglês você aprendeu como? Na rua. Igual eu? Na rua. Meu vocabulário era no posto de gasolina, na mecânica, tipo assim, no Cheesecake Factory. Cara, eu cheguei aqui, eu não falava nem high nem bye. Foi muito engraçado. Aí minha mãe falou assim, ah, que bonito, ó. Parabéns. Curso de inglês que eu tava gastando. Eu falei pra você que um dia você iria precisar, sim. Mas foi muito bom. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar na Uendis. Só um minutinho, peraí. Tá vendo, ó. Escuta sua mãe, menino. Estuda inglês. Porque um dia você vai precisar. É ou não é? É. Tá em primeira língua, né? Que mais usada no mundo, né? Cara, eu falo isso. E aí depois é o espanhol. Verdade. A importância de saber espanhol hoje em dia? 99% igual tá lado a lado do inglês. E aí sua mãe chegou e falou, tá vendo? Te avisei. E aí? Aí eu comecei a trabalhar. Fui pra Uendis, fui pro Dakindana. Esse trabalho do Dakindana, eu já tenho que comentar. Foi muito engraçado, né? Que é americana. Can I have a meat and regular coffee? Aí eu falo assim, yes. Aí na hora de fazer o café. Tudo errado. Aí minha amiga do lado, batendo, o nome dela é Fabiana. Vanessa, deixa que eu faço. A mulher foi altamente grossa, mas eu não entendia. Nem high, nem bye. Pra mim, Vanessa, eu vou te ensinar um regular coffee. Aí foi quando eu aprendi. Aí eu começava. Aí eu fui pra outro Dakindana, que é na Rota 27, Neirik. Aí tinha uns velhinhos que iam lá direto, direto. Aí eu falei assim, vou começar a escrever as perguntas que a gente mais se usa no dia. a dia. Ó. Aí eu falava assim, como se fala isso? How do you say that? Aí depois eu falava assim, como é que você escreve? How do you spell? Aí eles começavam a me ensinar, porque eles tinham a maior paciência. Eu desvém tava ali só. Foi quando eu me ensina a falar o A, B, C. Aí eu falava A. Aí eu botava E, I, B, B, I, C, C, I. E fui conforme eu entendia, fazer com que eu me entendia na minha loucura. Naquela época não tinha Duolingo? Exatamente. Não tinha Duolingo, era tudo dicionário, era de papel. Roots. Aham. E foi quando eu aprendi. Aí eu comecei a me virar. Meu inglês é errado, falo certo, faço errado, mas eu vou me virando. Eu não tô nem aí. Se o inglês é errado fala certo, mas você já vendeu quantas casas até hoje? 300. Então tá aí, ó. Cara, a resposta é essa. E eu acho que esse é o segredo, é ser desembolado. Não adianta você ter diploma de universidade, você não tem asmone. Não adianta, não adianta. Estudar é bom, que você aprenda outras coisas na vida, né? Mas se já tá na sua natureza, se já tá no sangue, a venda, acho que você vai que vai. Não tem jeito. Por mais que você... Eu tentei fazer outras coisas, eu tentei trabalhar pros outros, eu fui babysitter, eu vou olhar e falar assim, gente, é isso que eu quero pra minha vida? Eu falo, não, não é o que eu quero pra minha vida. Então foi quando eu comecei a tentar uma coisa, tentava outra, perdi a dinheiro aqui, aprendi. Meu primeiro negócio de real estate, eu não tinha minha licença ainda. Sim. E eu fui trabalhar com um amigo, eu perdi 25 mil dólares. Mas eu não chorei, eu falei assim, é uma lição. Foi aprendizado. Foi aprendizado. E foi quando eu comecei, eu falei assim, é isso que eu quero, é isso que eu quero, eu vou que vou. E foi assim que a vida foi fluindo. Pergunta, Vanessa, você fez planos? Não, não fiz planos. Eu fui deixando a vida me levar, a vida me levar, e a gente vai chegando onde a gente quer aos pouquinhos, né? Cara, e aí que tá. Não é bem, vai deixando a vida me levar, porque se fosse deixar a vida te levar, não tinha chegado lá. Porque o que eu descobri aqui, nessa estrutura, nesse podcast, que é um laboratório, é o seguinte. Quantas pessoas que entrou nesse mesmo ramo que você e deixou a vida se levar e não deu certo, que você conhece? Várias pessoas. Perfeito. Agora a minha curiosidade aqui, que eu quero abrir a caixa da Pandora, que eu quero entrar na caixa de ferramenta da Vanessa e falar assim, cara, mas por que você deu certo? E aí eu te faço uma pergunta. Por mais que você não estudou, você estudou. Então, educação foi um ponto, um fator importante pra você. Na verdade, eu estudei o básico, né? Eu estudei até a oitava série, eu parei na oitava série e fiz o curso do real estate, né? Não, mas você tava estudando com os veinhos lá no Dunk Donuts. A verdade, sim, sim. Foi a minha escola da vida. Você é autodidata. É. Aí é que tá a pegada. É. Entendeu? O pulo do gato. Acho que falar que você não estudou é meio que mentira. Você não foi pra escola. É, pronto. Eu não fui pra escola. É. Que é mais legal e mais louco ainda de você pensar e falar assim, caralho, olha só que foda, entendeu? Porque, tipo, muita gente fala, ah, eu tenho que ir pra escola pra se desenvolver. Eu falo, não, cara. Tipo, hoje em dia, a maior escola que existe é o YouTube, que na sua época não tinha. Não, não tinha YouTube. Google? Esquece. Pô, hoje a gente tem tudo pronto na mão. Pô, tá na palma da mão e o cara é preguiçoso, entendeu? Hoje você troca o motor do carro no YouTube. Verdade. Então, tá, a educação foi um fator gigantesco na sua vida, que te trouxe ao sucesso, é essa, mas de uma forma diferente. Sim. Você foi atrás da educação, você começou a escrever aquelas perguntas, você perguntou os veinho como é que fazia. Sim. E você aprendeu. Aprendi. E aí, um dia, você ficou sabendo desse negócio de vender casa. Quem que te introduziu pra isso? Como é que surgiu essa ideia? Cara, foi uma... Você abriu realmente a caixinha da Pandora até pra mim, né, com as perguntas, porque são coisas que eu nunca parei pra pensar na minha vida. Ah, então tá na hora boa, bora pensar. Como que aconteceu? Foi muito louco. Quando a gente começa a conversar, que você começa a lembrar da vida, que 25 anos se passaram, 10 anos, 13 anos de licença. Na verdade, a primeira licença que eu tirei foi de fazer o financiamento. Ah, então você entrou já pra financiar a casa. Já, já, já. Odiei. Eu trabalhei quase um ano com aquilo. Mas peraí, por que você odiou? Porque o que que acontece? Eu odeio dizer... Eu odiava dizer não. Eu não gostava dessa palavra não. É uma palavra que eu uso muito pouco na minha vida, é a palavra não. Então, o que que acontece? Eu acho que... O meu trabalho, eu acho que se eu te prometer, eu tenho que cumprir. Certo. Então, o financiamento não estava nas minhas mãos. Não estava alinhado com a sua emoção. Exatamente. Tá vendo o tanto que é importante? Sim. Então, o que que acontece? A gente falou sobre isso mais cedo nos bastidores. Tá vendo? Lembra? Pois é. Então, o que que acontece? Com isso, o financiamento foi bem na época de depois de 2008. Estava tudo mais difícil. Eu fui chamada pra trabalhar em outros lugares, mas eu achava que era muito louco. Eu não me interessei. Eu fui e tirei minha licença. Aí fui trabalhar pra americano em Swampscot. Aí, nessa época... Você tirou a sua licença de quê? Pra trabalhar pra americano em Swampscot? Loan Officer. Eu conheci uma pessoa que a pessoa falou, Valência, tira a sua licença. Vamos. Aí eu fui. Não lembro exatamente quem foi que eu tirei essa licença. Quem me incentivou a tirar essa licença. Só que passou alguns meses e eu falei assim, não é o que eu quero. Uma carminha. Só um cadinho aqui. Peraí. Volta aqui. Volta aqui. Agora o mineirês bateu aqui. Cheguei. Peraí. De 1998 até 2008, mais ou menos, você fez de tudo e mais um pouco. Exatamente. Você era o famoso focinho de porco, canivete suíço. Exatamente. Tava ali se desembolando ainda. Tava. Mas eu nunca... Cara, eu trabalho em tantos lugares, mas nunca me faltou nada. Não, não. É o que eu falo da América. Mas é que a vantagem disso é isso. Sim, sim. Mas o... Então, peraí. O que eu quero desvendar, o mistério que eu quero desvendar aqui é porque muita gente pensa que, ah, a Vanessa tá onde ela tá hoje, foi da noite pro dia. Aham, foi. Né? Dez anos depois de América. Quase que... É, 98, 2008, você teve, tipo assim, foi dez anos de vários... É, tem outro... Eu sou meio nerdão. Tem outro livro que eu cheguei... Ela chama Nickel and Dime. Tipo, cinco centavos a dez centavos. Todo mundo precisa de um emprego pra pagar as contas. Com certeza. Esse livro é maravilhoso, Nickel and Dime. E o mais interessante do Nickel and Dime, quando a gente lê ele, e eu quero amarrar isso contigo, é que o americano, ele não consegue sair desse vício. Ele é um ciclo vicioso. Sim, sim. Do paycheck after paycheck. Do paycheck after paycheck. Sim. O mais legal do que eu tô escutando na sua história aqui agora, se você não tá prestando atenção nisso aqui, volta lá, tá? Fiquei empolgado. Vou até derrubar o microfone. É como que a gente brasileira, imigrante, sem inglês, sem diploma, de segundo grau, completa, às vezes, ou às vezes, sem uma universidade, consegue sair desse ciclo vicioso. Sim, sim. Conseguimos. E foi pra uma indústria que a galera pede ainda um bacharelado. Cara, e naquela época, hoje, qualquer pessoa compra casa. É. Naquela época, era mais dos 20%, 15%, crédito perfeito. É, os guidelines que a gente fala, os pagos. Aham, o FTA só podia comprar quem era legal. Então, no meu primeiro ano de real estate, eu vendi 13 casas. Peraí. Calma aí. Agora bugou. Então tá. Aí você foi lá pro long-office, você ficou lá seis meses, alguém te botou a sementinha do mal. A sementinha do mal não deu certo. E aí você se reinventou dentro disso e falou, não, peraí, tem uma outra coisa que tá mais alinhado com a minha personalidade. Sim, que era a venda. Boa. E no primeiro ano, 13 casos. Todo mundo se afundando por causa do que aconteceu. Em 2008. Em 2008 eu tava subindo. É, porque sempre tem alguém comprando, alguém vendendo. Exatamente. Mas aqui, deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Então tá, a educação foi um fator gigante. Qual que é a importância de network que foi pra você? Porque acho que você passou 10 anos em restaurante, então aquele momento naquela, naquela, naquele boteca ali de de firme, você passou a conhecer Deus e o mundo. Cara, como diz a Regina, né? Você é mayor de Framingham. Boa. Não tem um lugar que eu vá que eu não conheço ninguém. Boa. Todos os lugares eu conheço muita gente. Agora eu quero voltar uma outra pegada aqui agora. Agora, se eu te levar você lá em Hayanes, o povo te conhece? Conheço. Hoje, mas naquela época. Naquela época não. Perfeito. O ponto que eu quero falar é o seguinte. Todo mundo quer começar de cima pra baixo, não de baixo pra cima. Exato. Que é um erro, né? Que é um erro. Porque demorou 10 anos de Vanessa Nixon dentro de Framingham, atrás do Vita Suco, pra desenvolver o quê? O networking. O networking, a Vanessa Nixon, né? Exatamente. E aí, ela lançou ela como vendedora de casa, só que ela já tinha uma bagagem de relacionamento. Sim, sim. Não foi do zero. Não, não foi do zero. Porque muita gente quer começar... Cara, Tiago, quer começar de cima. No seu patamar hoje. Exatamente. Cara, é o que a gente tenta explicar pras pessoas. E se você parar e pensar, real estate não é um processo tão facinho. Não é, não. Não é. São datas. Não é? Tem que haver uma seriedade. Ah, é porque você está realizando um sonho, né? Parece até piegas, mas não é. Não, não, não. Pra muitas pessoas... É muito clichê, mas é real. É. Vai ser a maior compra da vida dessa pessoa. Cara, aquela pessoa nunca mais vai te esquecer na vida dela. É igual o seu primeiro filho. Exato. Vai ficar ali. Exato. É muito louco, mas é verdade. É pra você deliver um dream, né? Um sonho. Tá. Você se reinventou. Você tinha aquela pegada. Então, olha a importância de networking pra você. E você construiu família no meio disso tudo? Você tocava o negócio? Como que foi? Sim, sim. Em 2002, eu tive meu primeiro filho, que é o Ryan. Que hoje ele também tira a licença dele. Boa. E tem o Arraíssa, que completou 12 anos ontem. E aí, mãe, tocando o negócio, de 2002 a 2008, você tava perdida. Então, você tava com uma criança de 6 anos ainda. Mas você tava fazendo o negócio acontecer. Tá vendo? E tem uma que a gente não comentou. Eu comecei a limpar crédito naquela época. Limpar crédito. O que é limpar crédito? Quando a pessoa surge o nome, negociar a dívida, né? Cara, era uma coisa que não existia. Então, eu comecei a fazer isso no fundo do quintal da minha casa. Boa. Junto com o Vitaçuca ali, você já tava... Já tentava alguma coisa, eu não queria. Eu trabalhava num restaurante. Você quase quebrou o Salão da Rosa. Pra quem não sabe o que é o Salão da Rosa, faz um Google aí que você vai ver. Faz de tudo mais um pouco. Exatamente. Aí, cara, eu falava assim, gente, restaurante não é pra mim. Eu não nasci pra ficar atrás de um balcão. Não é pra mim. Boa. Não é pra mim. Eu não aceitava aquilo pra minha vida. E era automático. Não tinha planejamento, não tinha nada. Eu pensava alguma coisa, eu vi o que tava faltando. Porque como eu tava num restaurante, e eu era garçonete. Então eu tinha acesso a todo mundo. Sim. Então as pessoas conversavam, tentei comprar uma casa, tentei fazer isso, só não deu certo. E foi quando as coisas foram acontecendo. Foi aí que você viu oportunidade. Sim. Aquela ver empreendedora, viu a necessidade, a carência, momento. Porque naquela época eu não tinha esse tanto de corretor que tem hoje. Não, não tinha, Tiago. Não tinha. O mais louco de corretor de casa, que muita gente não sabe, é que tem mais gente licenciada de corretor de casa nos Estados Unidos do que casa pra vender, né? Sim. Ainda mais no mercado de hoje. É loucura, muito competitivo. É, muito. Hoje se tornou mais ainda, porque as pessoas acham que é fácil. Acham, ah, o dinheiro é fácil. Não é, não é. É igual o trabalho que o nosso patrocinador aqui é a BR's Insurance, entendeu? Tipo, vender seguro é fácil. Fala pra todo mundo, vender seguro é a coisa mais fácil. Tô vendendo algo que você precisa, eu quero ver você dar um atendimento de qualidade na hora que o cliente precisa. Verdade. Aí que vem o pepino. Então, assim, é fácil a gente olhar de fora o que os outros fazem e não entender como que é feito. É, as pessoas acham que tudo é fácil, né? É, é. Mas, eita, 13 casos no primeiro ano, o filhote tava com 7 anos de idade, como que foi pegar aquele cheque no final do ano? Cara, na verdade, a comissão, você ganha em cada comissão fechada, né? Pô, era muito bom falar assim, agora eu consegui minha liberdade. Acho que eu encontrei o que eu queria, porque o dinheiro era bom, eu não ficava presa ninguém, a trabalho nenhum, podia fazer meu horário pra tudo. Tava felizaça. Realizada. Que delícia. E você rodou isso de 2000 e quando até lançar a Nixon Homes? Foi de 2009, 2016 eu lancei a Nixon Homes. Então você tava ali 7 anos de aprendizado? 7 anos de aprendizado. Pra depois você ir fazer o seu? Sim. Boa. Tem muita gente aí com 24 meses, acho que já consegue fazer o que você faz, né? Gente, não é assim, não é assim, porque tem muita liability, né? Você pode perder o dinheiro do cliente, você bota muita coisa em risco, né? Tudo bem, tem seguro, tem, mas se você não aprende da forma correta, você acaba se machucando ali na frente, né? Como eu me machuquei perdendo 25 mil dólares. Sim, sim. E é muito aprendizado no meio do caminho. Como que foi esse planejamento seu pra abrir a empresa? Você teve, foi no... Como que foi? Foi um supetão. Foi um supetão. Como tudo na vida da Vanessa, foi vreu. Eu nunca fiz planejamento. Ah, é muito louco. Eu nunca fiz. A gente tá na hora de eu dar o meu próximo passo. Aí eu fui abrir. Boa. Aí quando foi em 2018, eu comprei um prédio na Union Avenue. Boa. Dois anos depois, que é onde tá... Union Avenue quase no centro de Framing. Exatamente. É no centro de Framing. É no centro de Framing. Com um estacionamento enorme, que é a diferença ali no centro. E é onde cada vez mais eu fui crescendo. Cara, é... O que é mais legal desse perfil seu de empreendedora, que eu tô escutando aqui agora e quero passar pra você que tá me acompanhando, é o seguinte. Tem vários perfis em empreender que é importante. Mas esse perfil da Vanessa é um dos mais importantes de todos. A gente vai começar a falar dos erros dela agora. Porque esse perfil da Vanessa, ele vem com consequência. Sim. Tem muito efeito colateral nele. Total. Mas ele é... Ele... O seu perfil, pra mim, ele é o principal em qualquer empreendimento. Todo sócio tem que ter um sócio Vanessa. Eu vou te falar por quê. O sócio Vanessa, eu chamo de sócio retroescavadeira. Ela tem pra levar pra frente, vai passar em cima de tudo. E ela tem a pazinha atrás que cava o buraco também e te tira da lama. Exato. E toda empresa precisa dessa pessoa. Verdade. Faz sentido o que eu tô te falando? Total. Naquela hora que o trem tá tudo dando errado, a reta escavadeira entra e... Vamos limpar o caminho aqui que vai dar certo. Exatamente. É essa a forma. E aí falta o complemento. Que é o estratégico. Que é o que eu tô aprendendo agora. Que a gente tava começando isso mais cedo. É. Porque se você só tem o trator, o trator sabe, ele vai passar por cima de tudo. Mas chega um certo ponto que vai bater numa árvore de 150 anos ali e a máquina não leva. Verdade. Pode amarrar a... Como é que fala? A corrente, puxar de um lado, vai pro outro. Não tira o trem do lugar. Não, não tira. E empreender, literalmente, a gente tá simplificando o negócio aqui. Mas aí, você tem que ter o trator, mas você tem que ter o estratégico. Verdade. Conta pra mim. De todos os erros dessa vida sua de empreendedora, qual que foi o maior de todos? A falta de organização. Ok. O que você quer dizer com isso? Como é que eu vou te dizer a falta de organização? A estratégia. A estratégia com a falta de organização. Se você não tem organização, você não tem estratégia. Se você não tem estratégia, você para em um certo lugar que você não consegue crescer mais. Sim. E quando você não consegue crescer mais, você já passou tantos anos, você vai ter que começar do zero, cheio de vícios. Sim. Hoje eu falo, eu tô passando por uma... Nesse exato momento da minha vida, eu tô passando por essa organização. Reestruturação. Reestruturação. E dói muito mais do que você organizar no começo. Sim. Se eu tivesse organizado no começo, se eu fiz um certo valor, eu poderia ter feito o dobro. Sim. Mas com a falta de organização, eu não consegui. E isso é muito importante para o empreendedor que tá acompanhando a gente, porque o que acontece... Aqui nos Estados Unidos, tá? Isso acontece muito. E no Brasil também. Essa falta de organização, ela te leva a perder dinheiro. Sim. Eu vou te falar uma coisa que eu fazia que eu pagava muito mais caro. Como empreendedor, se você deixar pra pagar o seu imposto no próximo ano, o que acontece? Você paga muito mais. E paga multa. E multa. Você tem que pagar trimestral. Exato. E se você não tem um planejamento, uma estratégia pra fazer o seu pagamento tributário, você tá enrolado. Verdade. Você acaba pagando muito mais do que devia. Verdade. Os juros do IRS são os mais altos. Ou pior que existe. A última coisa que você quer dever ao IRS, é melhor você dever o cartão de crédito. Verdade. Xô. Tá. Se a Vanessa pudesse voltar atrás e dar um conselho pra Vanessa de 18 anos lá no Rio de Janeiro, que tá acompanhando a gente. A gente tem várias Vanessas que acompanham a gente do Japão, da Europa, do Rio de Janeiro. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pelas curtidas, pelas comentários, por divulgar a gente também. A gente não teria o sucesso que a gente tem hoje se não fosse todo mundo que acompanha o POD no mundo, tá? É muito legal isso. É muito bom. Dá um conselho pra Vanessa de 18 anos aí que tem essa formiguinha na bunda de empreender. Cara, eu nunca parei pra pensar nisso. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu não olho pra trás. Eu sempre tento olhar pra frente. É escravadeira, tá vendo? Tô certa. É. É de 100%. Pensa bastante na organização. É o que eu falo. Aprender o lugar que você tá vivendo. Cara, a América é um país de muitas oportunidades. Hoje eu vejo, tipo assim, até pra nós mulheres, existe um programa no SBA que são pras mulheres, que ajuda muito. O que é que acontece? Eles querem incentivar mais as mulheres. E eu demorei muitos anos pra descobrir isso. Então, tipo assim, eu acho muito interessante você saber, antes de você abrir um business, você fazer um pouquinho de research, né? Pra poder aprender mais sobre as coisas que o país ou o lugar que você esteja possa te oferecer. Perfeito. E é um dos motivos que eu tô trazendo a escola de negócios, entendeu? É muito importante. Cara, a gente não tem uma escola de negócios legal aqui. Eu aprendi muito com o G4 lá no Brasil. Convidei os meninos pra vir pra cá, mas tá um pouco fora da estratégia deles. E eu decidi criar uma pequena escola de negócios. É muito bom. Até a gente ter uma outra opção, porque não é o meu foco, não é o que eu quero fazer, entendeu? Mas eu acredito que tem uma demanda muito grande, uma escola de negócios. Assim, eu quero abrir a minha caixa de ferramentas. Eu quero abrir o meu conhecimento. Eu quero dividir o que eu tenho. Eu quero trazer outros profissionais que eu respeito. Pra ajudar a Vanessa, entendeu? E vários outros empreendedores que estão ali fora que não conseguem escalar o negócio deles. Sim, isso é muito bom. Porque escalar é um problema completamente diferente. Verdade. Começar é fácil. Começar é a coisa mais fácil. Você vai ali, abre uma companhia no computador e acabou. Vai embora. E vai. E aí você vira funcionário da sua empresa. Verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você decidiu empreender? Qual foi o motivo? Você tava ali vendendo casa. Você podia ficar debaixo da Century 21, de qualquer outra coisa. Mas por que você decidiu lançar a Nixon? Porque eu acho que eu tenho um diferencial. Pra mim, todo mundo é igual. O milionário vai ser igual à pessoa que tem menos poder aquisitivo. Como... É igual eu falo, né? Morro de rifla. Assim, pra mim, até um vendigo tem valor. Porque é um ser humano. Claro. Entendeu? E muitas pessoas não acham assim. E as pessoas aqui julgam muito pela capa. A nossa população que tá aqui, nós somos pessoas mais humildes. Sim. Nós vemos aqui atrás de alguma coisa. Sim. Então, as pessoas quando sentam no meu escritório, você pode ter um milhão, você pode ter 50 mil, você pode ter um dólar. Que pra mim você é igual. Boa. Às vezes você pode não conseguir comprar hoje, Thiago. Mas daqui a seis meses você pode. Boa. Com planejamento. Boa. E comprar casa é planejamento, não é sonho. Sim. Não, é literalmente sim. Na América é. Gostei muito dessa resposta sua. Olha, a minha avó me deu uma grande lição. A minha avó, uma vez, foi comprar uma máquina de costura da Singer em Goiânia. Eu nunca esqueço da história da minha avó. A minha avó, ela tinha um restaurante junto com a minha mãe. Minha avó tinha três táxis na época, na Rádio Táxis Bandeirante em Goiânia. Minha avó saía do restaurante com um sapato mocassim, com um furo do dedinho no pé. A unha dela saía pra fora, porque ela é unha encravada. Então ela furava aquilo ali e ficava farinha de trigo no sapato da minha avó. Minha avó chegou na loja pra comprar uma máquina Singer de costura, que era um hobby que ela queria. Ela tinha o dinheiro pra comprar a vista. A vendedora olhou pra minha avó e fez o seguinte. Ignorou quando ela entrou na loja. Minha avó saiu dali tão triste. Minha avó é uma mulher que tem quarta série, mas que é uma empreendedora que entende de margem de lucro melhor do que várias pessoas que fez administração na PUC. Minha avó foi pra casa, chateada, pegou o blazerzinho dela, o mais lindo que ela tinha lá, de casamento. Colocou uma roupa, fez o cabelo e no outro dia foi na loja logo cedo. Chegando lá, a mesma vendedora tentou ativar ali aquele relacionamento. Minha avó passou por ela, chegou pro gerente e falou assim, olha, eu quero comprar três dessa aqui à vista. Aí ele, ah, mas o que você não quer a vendedora? Eu falei, não, 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 ontem eu vim aqui sujo, desse jeito, dessa situação e ela não me deu atenção. Eu não quero que a comissão vai pra ela não, eu quero que a comissão vai pra você, viu? Minha avó comprou três máquinas. Eu nunca esqueço dessa história, eu tinha mais ou menos oito anos de idade e isso me serviu quando eu fui vender carros um dia antes de eu fazer faculdade. Porque você percebe que essa forma que a gente tem de julgar as pessoas nos primeiros quinze segundos é muito errado. Muito. Você não tem oportunidade de conhecer a pessoa que tá do outro lado. E a minha avó foi uma das maiores classes que eu tive na minha vida de humildade, que tinha aquela condição financeira, que não sabe conversar direito. Mas é um exemplo, ontem mesmo eu falei, você é meu orgulho de empreendedora. E a importância disso. Sim, com certeza, Tiago. As pessoas vivem, muitas pessoas, pelas vezes o que elas não são, né? E eu já tive clientes que falaram assim, Vanessa, você poderia ser tão mentida, mas você é uma das pessoas mais simples que eu conheci na minha vida. Se eu for no Rio de Janeiro, qualquer lugar que seja quente, onde descalço, eu dou comida pro mendigo, porque são seres humanos. A gente não pode julgar a pessoa, ah, tá usando Burberry. Aham, aqui na América todo mundo pode usar. Cara, eu tô, eu tô tão enfatuado com isso. Tem gente aí fora que, não só aqui na América, mas no Brasil e várias outras pessoas que ganham seguidores e se mostram pela ostentação. Sim. Não tem nenhuma família. Verdade. Vive cheirando pó. Vamos falar, não, sério, porque vamos falar rasgado aqui. É cheirador de cocaína, curtindo festa, tirando onda com o carro. Porque aqui você faz um lead de qualquer coisa, é fácil. Aqui o carro não precisa nem ser seu, é alugado. É alugado, verdade. É, então vive na ostentação, se acha melhor do que os outros e vai construindo uma casa de... De, ah, não é nem de sonhos, uma casa de... Sei lá, uma casa de papel mesmo, entendeu? É, amanhã... Que uma hora cai e aí a galera segue essa ideia, porque... E esse é o meu problema hoje com a mídia social, porque é muito fácil de você vender essa imagem de sucesso quando não existe. Porque a galera não chegou e não fez uma auditoria ali. Verdade. E eu tenho um outro fator que eu levo pra você que tá me acompanhando aí. Não é porque alguém teve sucesso nos últimos 10 anos que significa que vai ter nos próximos 10. Oh, é isso. O Warren Buffett mesmo fala que macaco jogando moeda pra cima tem 50% de chance de estar certo e 50% de chance de estar errado. É verdade. E se o macaco tá jogando moeda pra cima por muito tempo, vai tá na média no futuro. Com certeza. É o verdadeiro paycheck after paycheck, né? E aí você pega a galera que às vezes tá flip em casa e tá pegando dinheiro dos outros. Não é porque a pessoa teve sucesso nos últimos 5 anos que vai ter nos próximos 5. Eu faço flip de casa também, né? Mas eu não gosto de pegar dinheiro de mim. Eu faço com o meu, eu faço sozinho, eu me atraso, faço errado, dou o meu jeito. Mas eu faço o meu. Por quê? Porque é um risco. Então a partir do momento que você pega o dinheiro pra pessoa, você promete você não deliver, é outro risco. Então às vezes é melhor você ficar um pouquinho small, crescer aos pouquinhos, do que você pegar milhões e depois você não conseguir entregar pra pessoa. Tem muita gente agora com casa de 3 milhões acima parado, né? É. Porque o mercado deu uma ajustada de 20%. Então se você tem uma casa de 5 milhões, você teve que abaixar 1 milhão. Sim. Você sabia que a pessoa que ganha mais dinheiro pra gente são as pessoas mais humildes? Ah, sim. Eu já tava te explicando mais cedo por que eu não estou no mercado imobiliário. Meu foco é uma coisa, até a gente ter a saída do negócio. Mas assim, construir casa pra F&E é a melhor coisa que tem. Sim, sim. É mais fácil você vender uma casa de 600 mil do que de 1 milhão. Fato. Porque 600 mil, qualquer pessoa vai qualificar. A F&E aprova 3% de entrada, demanda gigantesca. Sim, e o valor dos mórboles hoje tá praticamente o valor do aluguel. Então é bom você incentivar as pessoas a quererem crescer. A poder se planejar pra comprar uma casa. Não só pelo dinheiro, pelo sonho, por você estar salvando. 10 anos de aluguel na América, a 1.200, vou botar no mínimo, são 120 mil que vai pro lixo. Concordo muito contigo. E existe muita oportunidade aí fora e essa é a importância de você estar trabalhando como profissional que te entende. Deixa eu te falar, já que você não teve tanta escolaridade, foi autodidata, qual a importância de mentoria na sua vida? Você teve mentores que te ajudou? Ou você foi desbravando o negócio mesmo na capoeira? Eu fui desbravando. Eu botei Deus na frente na minha vida. Não sigo religião nenhuma, já segui, já fui batizada na igreja evangélica, fui batizada quando novinha. Mas Deus acima de tudo. Falei assim, Deus me dê força que eu vou que eu vou. E fui desbravando. Fui aprendendo. Espiritualidade mesmo pode que ela comece a isso. Google checava, aprendia. E eu, tipo assim, tudo que eu não sei, Tiago, até hoje, eu tento entender o porquê daquilo ali. Pera aí, o que que tá acontecendo? Por que isso? É muito cabuloso. É muito louco. Deixa eu te perguntar aqui agora, então. Eu fico... Eu fico meio encabulado com esse perfil seu. Porque, tipo, isso é foda. Deixa eu te falar publicamente que isso é foda, tá? Obrigada. Pergunta de um milhão pra você, que é... De onde que vem essa vontade intensa? De onde que vem essa força? Não sei. Não sei. A minha mãe... Eu penso muito na minha mãe, né? E a minha mãe é meu braço direito, esquerdo. Se não fosse a minha mãe, eu não estaria onde eu estou hoje. Minha mãe fala, Vanessa, você pode ter qualquer problema. Eu nunca vejo você acordando triste. E é verdade. Eu... Eu não gosto de acordar triste. Sim. Eu não gosto de me sentir triste. Eu não gosto de me sentir pra baixo. Então, todos os dias da minha vida, eu acordo com um sorriso no rosto. Tem um dia que eu falo assim, ai, eu já não tô a fim de trabalhar, tô cansada, vou ficar em casa. Não consigo. Eu não consigo. Eu falo assim, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir fazer o que eu prometi hoje. E vou que vou. Caralho. Pergunta. De onde que vem esse desejo? É de dentro pra fora, eu não sei explicar. É sensacional. Na hora que você descobrir isso aí, coloca num potinho e comercializa. É de dentro pra fora. É impressionante. Eu não consigo explicar. Porque tem gente que, tipo... Eu já bati muito nessa tecla com a minha terapeuta e minha coach executiva. E eu fico perguntando, eu falo assim, cara, de onde que vem o desejo? O desejo, ele surge de quê? De dentro pra fora. Ele vem da necessidade. Então, a gente que passa a necessidade, querendo ou não, você tem um desejo insaciável de se dar bem. E, cara, é plano A e plano A. A gente não tem plano B. E você foi uma pessoa que não teve muito foco, e aí, de repente, achou algo, e aí focou, e você teve sucesso, e aí, de repente, você meio que se abriu. Foi. Né? E é um desejo muito grande de crescer, de fazer mais, de estar ali. E isso é algo que eu fico questionando. Eu falo assim, cara, como que a gente ensina isso pras nossas crianças? A ter desejo. É difícil. Mas uma coisa eu aprendi, Thiago, há pouco tempo também. Nem tudo que a gente quer pra gente, a gente quer pra uma pessoa, a pessoa quer pra ela. Não, não, isso é fato. E a gente não consegue transmitir isso pras pessoas diretamente. Infelizmente. Você pode levar o jumento na beira do lago, forçá-lo a beber água, que você vai tomar coisa. Exato. Isso aí é fato. E é um dos fatores na hora da contratação aqui comigo. Eu aprendi isso muito no ano passado, com contratações erradas. Tóxicas. Que eu aprendi. Falei, cara, não importa se a pessoa é muito boa no que ela faz. Se ela é tóxica, ela vai destruir o ambiente da empresa. Vai de zero a dez. E é muito importante pra você, empreendedor, entender o que é cultura. Cultura é aquelas coisas pequenininhas que você não deveria aceitar, que você aceita todo dia. São pequenas coisas negativas, erradas, que a gente aceita dentro da nossa empresa. Doses de necessários diários. Que você fala assim, cara, isso aqui eu não aceito. Mas se você ignora aquilo... Aquilo só vai crescendo. Estraga. Total. É. Como dizem, é uma laranja podre que estraga o cesto todo. Tudo, tudo, tudo. Tá. A gente tá aqui hoje, 2023, dia 21 de setembro. K-Nixon, a gente tá num período que ontem o Fed manteve o juro do mesmo nível, a coisa não tá fácil. Pra quem sonha em comprar uma casa? O que você falaria? Olha, eu sempre falo pras pessoas que ela tem que comprar o que ela sabe que ela é capaz de pagar. Nunca comprar. Às vezes eu quero uma casa de um milhão, eu falo, compra primeiro, começa pequeno. Começa com a casa de duas, três famílias. Porque querendo ou não, você tá saindo do aluguel de dois mil pra ir pro morro de quatro, de quatro e quinhentos e assim vai no mercado de hoje. O pessoal vai ter recessão, eu falo assim, olha, tudo tá caminhando para aqui sim, mas é certeza? Não posso te dizer. Probabilidade alta, né? Exatamente. Então eu falo, compra uma coisa que você seja capaz de pagar, pra não chegar lá na frente, um sonho virar um pesadelo. Sim. De você perder sua casa, você ter que se desfazer da sua casa. Eu, Thiago, eu, Vanessa, olhando no mercado, eu compraria hoje porque os valores das casas estão no valor, valores reais. Se os juros abaixam muito, o que aconteceu na pandemia? Todo mundo deu 150 mil a mais, deu 100 mil a mais numa casa, que daqui a pouco a casa não vai valer. Então é melhor você comprar uma casa onde você sabe que independente de qualquer coisa, até com o salário mínimo da América você vai pagar, do que você comprar um sonho que pode se virar um pesadelo. É, a gente já viu essa história antes, né? Na indústria de investimento, a gente fala muito que o investidor em si, ele tem memória de cinco anos. Verdade. Então se você olhar pra trás aí, a gente tá em 2023, desde 2008, então se você olhar, ele vai em consideração, a gente tá falando 15 anos que a gente não passa pelo que a gente tá passando agora. Verdade. Nem na pandemia nós passamos pelo que a gente tá passando agora. Não, pandemia não. Na pandemia todo mundo ficou rico dentro de casa, pra não fazer porcaria nenhum, governo imprimir o dinheiro. Verdade. Sabia que a gente gastou mais dinheiro do que na guerra da Segunda Guerra Mundial durante a pandemia? Não, sabia. A gente torrou mais dinheiro que a Segunda Guerra Mundial durante a pandemia, ajustado por inflação, e atualmente foi 3.5 trilhões de dólares, mais ou menos isso aí, e o consumo hoje tá na casa de 300 bi por mês, que vai chegar até fevereiro do ano que vem, ou seja, o mercado tá gastando aí de 200 a 300 bi por mês de consumo, isso é de acordo com um fundo de investimento que chama Cerberus, e até o final do ano, começo do ano que vem, esse dinheiro acaba. E aí se você olhar o gráfico lá de dívida de cartão de crédito, tá no mais alto histórico. Então é população super endividada. Verdade. Porque o pessoal manteve aquele nível de vida com aquele dinheiro que tava guardado, agora o dinheiro acabou e não tá ligando ainda, conectando A mais B que... E por isso que eles tão botando juros altos pra poder segurar a economia, né? Segurar a porra do negócio, vai ficar ruim. E o pessoal tem que se preparar pra isso. Então assim, planejamento pra comprar casa é... Cara, começa pequeno. Exatamente. Se sinta confortável, às vezes uma casa de duas, três famílias, pra ter um fluxo de caixa. Isso. Boa. Isso. E a vantagem de você morar numa casa de duas ou três famílias é que você pode colocar o inquilino pra fora mais fácil, né? Se você mora num andar. Sim, é mais fácil. Na verdade, a Massachusetts é muito a favor das pessoas que moram, né? Sim. Do aluguel. Então acaba prejudicando um pouquinho os donos das casas. Mas se você mora na casa, é mais fácil? Não, exatamente. Não? Não. Um apartamento, se você tem duas propriedades, você mora em uma, a outra vai pro normal. Vai pro processo normal. Processo normal? Processo normal. Hum... Não sabia dessa, não achei que você podia, tipo assim... Não. Processo normal. Uau. Então, de qualquer jeito, tem que ficar de olho pra saber escolher o inquilino bem. Sim. Usar um bom corretor pra te ajudar nisso. Sim. Não é só aceitar qualquer pessoa. Não. Boa, 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 boa. Cara, eu vou chegando no final aqui. Gostei muito da sua história. Obrigada. Sabia que era foda, mas não sabia que era foda desse tanto. Meus parabéns pra sua mãe que criou essa mulher forte. Obrigada. Ah... Ela é meu porto seguro, né? E essa personalidade sua, ela é maravilhosa. Eu acho que agora que você tá chegando nesse nível de maturidade profissional, que você vai trazer esse balanço, você vai perceber que seus resultados vão serem superior. Sim. E eu falo isso pra você, empreendedor. Você, empreendedor, que é estratégico demais, procura uma Vanessa. E você, Vanessa, procura um estratégico. Vocês dois juntos como sócio, vai dar muito certo. Sociedade não dá certo sabe quando? Você tem duas personalidades iguais. É. Aí não funciona. Não, não vai dar certo. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Se não, não adianta. Não vai. Não vai. Não vai. Vou chegando aqui no final aqui. E o motivo desse podcast é pra gente desvendar os mistérios que levaram imigrantes a ter sucesso na terra do tio Sam. E ficou claro nesse episódio, pra mim, se não ficou pra você, assiste de novo, que ela é fora da curva. Mas ela estudou. Educação foi um fator importante. Ela não estudou da forma que todo mundo estuda, mas ela estudou. Verdade. Fez curso. Verdade. Estudou. Procurou as pessoas certas pra te dar apoio. Então, por mais que você não teve mentores, você procurou consultores, pessoas especialistas pra te dar o suporte no meio do caminho, te ajudar nas áreas que você não tinha aquele conhecimento. Uma conexão espiritual grande, por mais que não era religiosa, mas Deus tava ali pra você. Sempre. Família, muito importante pra você também. Minha base. Sua base. A integração cultural ficou muito claro pra mim ali no Dunk Donuts, quando você percebeu que, meu, eu posso aprender desse pessoal, eu vou trazer o que eu tenho de melhor do Brasil, mas eu vou absorver deles. Verdade. Então, a integração cultural, você não deixou o Brasil pra trás. Você trouxe o que tinha de melhor e se enfiou ali. Sim. E eu chego no final aqui agora, já que tudo isso tá claro, a pergunta que eu falo que eu gosto de fazer e que eu gosto de bater na tecla é a seguinte. Riqueza no Brasil, ela tá associada com bufunfa, dinheiro, helicóptero, tirar onda, ostentação. Riqueza pro pobre nos Estados Unidos é isso também. A riqueza pro rico americano. Você vê o cara de Toyota Cameron andando de chinela e indo no Walmart. Verdade. Pra você hoje, que tem esse conhecimento, bem viajada, tem tudo o que você precisa. Até mais. Até mais do que precisa, é. Qual que é a definição de riqueza? Saúde mental. Boa. O que você quer dizer com isso? Se você tá bem mentalmente, a sua vida é um fluxo. Você vai acordar bem, você vai se alimentar bem, você vai pra uma academia. Se você não tiver saúde mental, você vai entrar numa depressão, você vai se afundar aos poucos. Então, saúde mental pra mim é a minha riqueza. Boa. Boa. Concordo muito contigo. E adiciono. Nessa riqueza, tá? Pra mim, é uma pirâmide de três pontos. É o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. Exatamente. Esse triângulo, ele tem que estar bem conectado. Total. E acho que a saúde mental tem um fator enorme. Pra mim é 50%. Boa. Boa, boa. Cara, que podcast. Muito fluido. A gente quase chegou uma hora aqui com bate-papo gostoso. Amei a sua história. Obrigado por dividir ela comigo. Eu que agradeço pelo convite. Sei que a gente entrou aí em memórias que a gente nem lembrava hoje, mas é pra isso que eu tô aqui. Total. E é muito bom. Foda, viu? Obrigada. E a gente nem falou do seu pé, que você andou chutando pedra, essa galera viu. E conta aí, o que aconteceu com esse pé aí? A pessoa, quando vai passear pra um lago, quebra o pé, quebra o dedo. Pobra desse jeito. Se você tava curioso, a gente contou aí agora. Gente, muito obrigado por acompanhar até aqui. Um super beijo. Até o próximo episódio. É por isso que a gente conta essas histórias. Porque eu não conheci a Vanessa da forma que eu conheço hoje. E tive essa oportunidade de te conhecer e dividir contigo. Agora me faz um favor. Divide com alguém também. Curte, comenta e manda esse link pra quem sonha um dia em vir pra terra do Tio Sam. Pra quem já tá aqui e sonha em comprar uma casa. Pra quem já tá aqui, às vezes quer ser corretor. Vanessa contrata também, né Vanessa? Com certeza. Bora lá então. Venha conhecer a Nixon Holmes. Venha bater um papo com a gente. Quem sabe, né? Vai que. Vai que. Super beijo pra vocês aí no Japão, na Europa, no Brasil e nos Estados Unidos. E até o próximo episódio. Obrigada, pessoal.